A EAD Unifatés. Você sabe aquela frase, o futuro já começou? Ela nunca foi tão verdadeira, não é mesmo? Isso porque a gente está vivendo em tempos de grandes transformações em todas as áreas da nossa vida. São novas formas de trabalhar e de empreender. Novos jeitos de se relacionar e, é claro, novas maneiras de ensinar e aprender. Por isso, agora, mais do que nunca, é preciso se adaptar e evoluir. E é nesse cenário promissor das novas tecnologias que o Centro Universitário Unifatés conquistou a autonomia do MEC para a abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e à distância. Agora, a instituição dá um novo passo rumo à sua expansão e ao seu objetivo de levar a educação superior de qualidade para todo o Brasil. A Unifatés está ampliando constantemente a oferta de cursos, sua rede de polos parceiros e consultores educacionais espalhados por todo o Brasil. Hoje, ofertamos cerca de 100 cursos de graduação e pós-graduação na modalidade de educação à distância. Consulte em nosso site a lista de cursos ofertados em todas as áreas do conhecimento e que não para de crescer. Com uma metodologia flexível e inovadora, a EAD Unifatés está ajudando milhares de alunos a conquistarem seu diploma e se destacarem no mercado de trabalho. Um dos principais diferenciais da EAD Unifatés é a excelência no atendimento. Temos uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais de diversos departamentos que dão suporte e apoio aos nossos alunos e polos parceiros. O ambiente virtual dos nossos cursos EAD está organizado em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Nossa metodologia também é inovadora na oferta de disciplinas em formato Timeline, onde os alunos percorrem um cronograma de aprendizagem que permite uma melhor organização de seus estudos e mais foco em seu desempenho. Nesse formato, as avaliações são totalmente online e o aluno realiza uma atividade de cada vez, não acumulando conteúdos e provas intermináveis que não contribuem para a aprendizagem. Além de conteúdos multimídia atualizados periodicamente, os alunos dos cursos EAD Unifatés têm suporte e acompanhamento pedagógico constante. Nosso time de professores e tutores são altamente especializados, amam o que fazem e estão sempre prontos para auxiliar os nossos alunos em toda a sua jornada acadêmica. Viu só por que a EAD Unifatés é a nota máxima do MEC? Para saber mais novidades, acesse nosso site e fique ligado em nossas redes sociais. Venha fazer parte do Futuro da Educação hoje. Boa noite, caros alunos, caros alunas. Para quem ainda não me conhece, eu sou o coordenador professor Gabriel. Estamos aqui nessa live de acolhimento para apresentar para vocês toda a nossa equipe de trabalho, toda a nossa equipe do núcleo, tá? E juntamente com a doutora, com o Vitor e os demais coordenadores, beleza? Eu vou passar a palavra agora para a doutora Maiara, para ela descrever exatamente como ela vai auxiliar vocês de acordo com o ano letivo, beleza? Boa noite, queridos alunos, queridos alunos. Sou professora, doutora Maiara. Então, juntamente com o professor, o coordenador Gabriel e o nosso monitor Matheus, vamos estar aqui auxiliando vocês. Então, se sintam acolhidos pelas nossas equipes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, as disciplinas agora que vocês estão entrando, pode clicar em uma disciplina e colocar lá no Fale com o doutor. Assim, o meio de comunicação que vocês terão conosco aqui. Então, precisando de algo, o pessoal pode mandar mensagem para nós aqui, que a gente traz para atender vocês, tá bom? Um grande abraço, sucesso a todos. Boa noite, alunos, boa noite, alunas. Sou o doutor do curso. Antes de tudo, parabéns pela sua escolha. Eu sou o responsável por estragar a vocês no longo dessa jornada. Eu vou estar sendo o seu primeiro contato para ajudar em qualquer dúvida que vocês precisarem. Sou responsável por gerar dúvidas a respeito da plataforma, certificados, protocolos e também fazer o encaminhamento dos devidos setores requisitados. Estou disponível das 1 até as 22. Seu contato inicial será diretamente comigo, via WhatsApp, onde estarei assinando vocês em todas as suas dúvidas. Perfeito. Nós temos a índole na instituição de chamar todos os monitores de anjos, porque eles vão conseguir sanar todas as dúvidas de vocês referentes a um protocolo, a um protocolo de estágio ou algo específico no geral da universidade. Já a doutora, ela vai auxiliar vocês em toda a parte pedagógica da disciplina, beleza? Seja para sanar uma dúvida de um exercício, de uma atividade, datas de provas e assim por diante. O coordenador, no caso sou eu, nós ficamos responsáveis mais pela parte de documentação, para dar aula ao vivo para vocês, uma aula de revisão e assim por diante, beleza? Essa live que nós estamos destinando a vocês é algo mais genérico, para apresentar para vocês mais equipe de trabalho do que propriamente uma outra coisa, beleza? Então, a gente vai se encerrando por aqui, tá ok? Tenham todos um ótimo final de semana e fiquem todos com Deus, beleza? Um abraço.